Entre todas as facilidades que a internet oferece está a compra online. Além de fazer os pedidos no conforto de casa, evitar filas e ir direto ao produto desejado, o comércio digital muitas vezes tem os melhores preços. E essa tendência se consolidou com a pandemia. Em sete meses, os pedidos online cresceram 110%. Os correios estão prontos para atender a demanda neste Natal. Tiara de Natal, roupas, maquiagem, tudo via internet. A Suzane adorou comprar online. Só vê vantagens. Eu virei cliente, consumidora muito assídua num site chinês. E dentro desse site chinês, você pode ter lojas nacionais. Eu comprei dois produtos nacionais, uma base e um BB Cream com cupom de desconto. Saiu muito mais barato do que comprar perto da minha casa. Comprar assim, sem sair de casa, com apenas algumas clicadas, virou um hábito também para a Silvana. Mas ela não deixa de ser precavida. Eu sempre, antes de comprar, eu verifico o site, verifico se o local é confiável. Entro também naqueles sites para ver se a empresa nunca teve problema, se não é furada. É. As compras pela internet deixaram de ser apenas mais uma opção e viraram a principal escolha de muitos brasileiros. E a pandemia ajudou a concretizar essa tendência. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, entre o início da quarentena em março e o mês de setembro, o varejo eletrônico teve um aumento de 45% no volume de vendas. E o número de pedidos cresceu 110% na comparação com 2019. E as compras pela internet devem crescer ainda mais nesses dias que antecedem o Natal, já que é a melhor solução para quem quer evitar o tumulto de shoppings e das lojas físicas. Neste ano tão atípico, sem grandes confraternizações, sem beijos, nem abraços, o presente ganhou um significado mais que especial. Se tornou uma mensagem concreta de amor e amizade, quando tantos ainda estão isolados. Nas vendas de Natal, a gente deve observar um crescimento de mais de 60%, enquanto que nas lojas físicas, esse crescimento deve ficar em torno de 1%. Os Correios aguardam um aumento no volume de encomendas de aproximadamente 20%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Fique tranquilo neste Natal. A sua encomenda chegará no prazo.